Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Cadê o Rana? Tá aqui perto de mim, perto do portal Que nada Olha ela aqui Olha aqui, entrou Eu nem vi ela, caraca Esse Kamehameha atravessa a parede Que maravilha Toma na cara Toma na cara Na mão pra deixar de serpidão Aí ele me empurra Que merda Essa música da Baira do Gugu Tá tirando um concentrado pra você Tá foda A polícia, amigo Se esconde A polícia, amigo Deixa eu comprar lá A parada de encantamento O Vengar O Hara morreu de novo Tô falando Ela te trocou por mim Aceita que dói menos Ele usou um ataque aqui Que eu nunca tinha visto antes Fez o que? Mergulhou aqui na lava Ah, ele faz isso Direto Dependendo do Do tempo que tu leva Ele dá um mergulho E aparece no outro canto Aí quando ele faz isso É bom correr pra porta Porque ele fica ali onde ele tava E aí E aí E aí E aí Matou? De nada Morreu? Não Ainda não Acho que vou ele pegar aquele outro anel Beleza, acho que dá pra matar ele Não É É É Vamos lá. Batei. Boa. Fiz aqui uma manha muito louca e acabou dando certo.